Uma meditação especial para você que deseja receber o Espírito Santo ou se reconciliar com Deus. Jejum de Daniel, de 19 de novembro a 10 de dezembro. Aproveite este momento para se conectar com o Altíssimo. No programa Meditações, que acontece de segunda a sexta-feira, às 22h. Na FETV Online, Rádio Online Nosso Tempo, Rádio Essencial 96.1 FM, Rádio Next FM 98.7. E nas redes sociais da Igreja Universal Angola e do Bispo Alberto II. Na TV Cabo, posição 651 e 468 do pacote Paz.